Abertura Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Vamos então ao nosso décimo quarto encontro de conceitos astrológicos. E na reunião de hoje nós vamos abordar, ter como tema de fundo, o segundo arcano do tarô, a sacerdotisa ou a papisa. No livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, o autor anônimo, mostra que a papisa sendo o segundo arcano, portanto, na sequência do mago, o primeiro é o mago, o mago é o arcano da mística, ou do tato divino, que permite um contato imediato, ou seja, sem mediação com a dimensão espiritual, e o segundo arcano, a papisa, está relacionado com a gnose, que é a capacidade de após ter a experiência mística, traduzi-la numa linguagem humana. Gnose, Sofia, é uma redundância, de certa forma. Gnose é o conhecimento direto. Sofia pode ser entendida como sabedoria. Sabedoria é o conhecimento direto da sabedoria, é o contato direto com a sabedoria. Uma escola espiritual séria, ela emancipa todo estudante para que ele alcance esse nível de consciência, onde ele acesse o conhecimento direto e agregue esse conhecimento como sabedoria para a sua alma. A sabedoria do espírito, então, entranha-se no ventre da alma. Qual é a vantagem? Que a alma é o substrato do corpo, ou dos corpos. O corpo se desintegra, mas a alma continua. Então, tudo que é transformado em sabedoria, se mantém para a eternidade. É o tesouro que você guarda para os céus. É o tesouro que você entrega a Deus. Então, o movimento da papisa é capturar o sutil, o que é sobrenatural, e coagulá-lo na dimensão humana, na dimensão material, através da linguagem. E dentro do campo da linguagem, a palavra. Então, traduzir a experiência espiritual em palavra ou revelação. O sutil, então, penetra, interpenetra, a dimensão mais dura, mais mineral, que é a dimensão que nós vivemos. Há um caminho de orientação astrológica que nós podemos tomar como referência. A mística está associada ao planeta Netuno e ao signo de peixes. A gnose está associada a Júpiter, Sagitário e Peixes novamente. Júpiter é regente de Sagitário e corregente de Peixes. Finalmente, Mercúrio, que tem asas ou o semicírculo lunar, essa antena conectada com o cosmos, ele captura o que vem do céu nessa antena, metaboliza no interior da alma e materializa no nosso nível existencial. Então, a nossa reunião de hoje vai abordar esse tema. Da mística até logos, logos ou a palavra, o verbo. Então, a imagem tradicional da papisa é ao Mercúrio, às asas do Mercúrio, descendo, se densificando gradualmente até imprimir-se no livro. A descida do Espírito na carne. Para o cristão, é a encarnação do verbo, representada com o batismo de Jesus no Rio Jordão, onde o Espírito de Cristo penetra no corpo de Jesus. revelação gnóstica. Há uma diferença entre uma pessoa, quando está discursando, utilizar um conhecimento adquirido na escola, nos livros, nas conversas, nos cursos. Então, ela tem uma enciclopédia interna e ela usa esses recursos para elaborar um discurso. Ela pode se servir de exemplos, citar escritores, poetas, filósofos, livros sagrados. E é extremamente válido. É uma pessoa que tem conteúdo. Mas, há também um salto de excelência, que é quando tudo o que você precisa ser dito, brota na sua alma espontaneamente. Sem esforço. Como reza o primeiro arcano, o mago. A concentração sem esforço. Então, a palavra, ela nasce, e é interessante, a palavra nascente em inglês, spring, é a mesma palavra que se usa para a primavera. Spring é nascente de água também. Então, esse conhecimento, ele nasce conforme a necessidade daquilo que precisa ser dito naquele momento. Então, o discurso é fabricado espontaneamente. Você não faz uma colagem daquilo que você sabe, daquilo que você leu. Isso é muito bem exemplificado em Pentecostes, quando os discípulos adquirem a capacidade de falar sobre qualquer assunto em qualquer língua. nós temos que chegar nesse grau de conexão um dia. Tudo o que você precisa ser dito, o seu órgão fonador, de forma obediente, recebe o verbo que toca as cordas vocais como instrumento e a música sai pela boca, em forma de palavra. O verbo luz encarna na solidão do deserto. Então, as grandes religiões, elas são reveladas em ambiente desértico. Claro que tem a ideia literal de deserto, mas é mais interessante, do ponto de vista esotérico, compreender o significado simbólico. O deserto é o ambiente ideal para a alma receber a revelação. Porque o deserto, a característica principal dele é não ter nenhuma fonte de distração. não há imagem, o som apenas da brisa ou do vento. Então, você pode ouvir as batidas do seu coração, se você estiver bem concentrado, você ouve até o seu sangue circulando. E Saturno é o mestre que encontramos no deserto de nós mesmos. Então, o deserto no sentido esotérico é Saturno. Saturno, no nosso tema natal e durante a nossa vida, ele sempre nos colocará em situações onde você não pode mais depender de ninguém. Claro que varia de pessoa para pessoa. Quanto mais evoluída é uma pessoa, um ser humano, mais ele é colocado nessa situação de teste, como Cristo, que passou 40 dias e noites no deserto. Por quê? Novamente, a mesma ideia. Só está você e Deus. Não há intermediários. Não há templo religioso, não há pastor, não há amigo. É você com você mesmo. Esse encontro face a face consigo mesmo é a pedra filosofal, pedra Saturno. Travessia do deserto implica na possibilidade de esvaziar-se de tudo aquilo que é entulho na sua alma. Tudo aquilo que é imprestável e você fica carregando desnecessariamente. Saturno é o deserto da realidade pura e crua. Não tem subterfúgios. Não tem rota de fuga. Você é obrigado a encarar aquilo. Saturno ensina a caminhar somente com o necessário. Isso que é maravilhoso. O que é supérfluo, você é obrigado a deixar para trás. Todo excesso transforma-se em fardo pesado, lentidão e atraso. Você percebe isso. Você perdeu muito tempo da sua vida carregando coisas inúteis. A coisa mais inútil que você carrega é você mesmo. Só que para você perceber o quão inútil você é, você precisa ir para o deserto. Porque você fica à mercê de tudo. Aí você vê quem você é de verdade. Tudo aquilo que é artificial em você não serve mais para nada. Saturno elimina o inessencial e o inautêntico. Ele elimina o ouro falso. Se você não tiver uma gota de ouro verdadeiro, você está completamente no vácuo. Esse vácuo existencial é para onde estamos caminhando. Muitos seres humanos não vão suportar esse vácuo e vão apelar para o suicídio. Suicídios em massa. Saturno esvazia a lixeira da alma. Para que você perceba como para você ir para os céus, a alma precisa adquirir leveza. Flutuação. Então, o nosso eixo vertical fundamental Capricórnio-Câncer, onde encontramos Saturno e Lua, é o eixo onde ocorre uma espécie de esmagamento. Por que esmagamento? Porque a realidade normalmente é insuportável. Para sobreviver à realidade, nós criamos fantasias, sonhos, delírios. Só que em algum momento, a pressão da realidade é tamanha, como agora, nesse momento histórico, que a alma fica completamente angustiada e aflita. Não sabe o que fazer, porque as rotas de fuga, como dissemos, acabaram. Na árvore sefirótica, Saturno ocupa a coluna do rigor, o rigor da realidade. Ele espreme, comprime, encurta, encurrala, fantasias e sonhos que se tornam frustrados. Mediante essa frustração, sentimentos de inadequação, de tempo perdido, de desperdício, de desinteresse até pela vida. Por isso que muitos acabam cometendo suicídio. A lixeira da alma situa-se no nó do sul, na cauda de dragão. Então, a cauda de dragão representa um resíduo de coisas mal elaboradas que trazemos de muitas vidas. Para falar sobre isso, nós vamos convidar a nossa irmã, que sempre, graciosamente, participa das nossas reuniões. Porque ela tem uma peculiaridade. Ela tem Saturno na casa 10 e cauda de dragão no ascendente, em Sagitário. Então, a casa 1 dela é cauda de dragão. Então, Ana Maria, quezada, como nós podemos lidar com essa situação delicada de ter esse acúmulo de coisas no próprio ascendente, que é a personalidade? Bela pergunta. A Olia leva muitos anos para aprender. porque, de tempos em tempos, Saturno se duplica no seu ascendente. Então, é aí quando ele marca essa presença que deixa você com a boca aberta, com a cara no chão e com os joelhos e com os joelhos esfolados de tanto pedir a Deus que te socorra. Porque as situações em que você pode se ver envolvido são situações limite. mesmo que a gente saiba que nós merecemos aquilo que passamos, há momentos em que você diz o que é isso? Por que eu estou passando por isso? Me expliquem. Isso não tem nada a ver com o casamento, não é? Eu diria que não. Essa é uma escolha tola que a gente faz, que não tem nada a ver com Saturno, tem a ver realmente com a nossa tolice, por não dizer outra coisa. Mas, só para ilustrar, com sete anos, eu já não tinha nada a ver com isso, mas eu tive que passar o meu aniversário debaixo de uma cama, porque a cidade estava sendo bombardeada pelos amigos americanos. Então, vocês veem que é um ciclo de Saturno que chega e diz, olha, seu vestidinho está muito lindo, a festa está preparada, mas você vai passar o seu aniversário debaixo da cama. E isso pode ilustrar outras situações muito similares, especialmente as que acontecem de sete em sete anos, como são os ciclos de Saturno. Ele te propõe realmente um encarar com responsabilidade a vida. Isso aconteceu quando eu conheci Oswaldo, porque aí eu estava em um ciclo de Saturno também. E encarei de outra maneira a vida. Eu conheci a Fraternidade de Rosa Cruz, algo do qual nunca serei suficientemente grata, porque ele foi que me levou a esse lugar. e a partir daí, então, o entendimento desse Saturno foi de maneira diferente. Já não foi agressivo, já não foi revoltado, mas sim de agradecimento pelas situações em que ele me colocava, porque entendidas como desafios e não como punições. Então, eu acho que Saturno o que mais faz é isso. E como o nodo, o sul, é um Saturno na tua vida, então, tem essas características, de você carregar com uma série de pendências que têm que ser resolvidas. E têm que ser resolvidas já. Não é esperar para que isso aconteça. eu acho que é isso por aí. Muito bem, legal. A Ana não quis que eu falasse a idade dela, mas ela nasceu em 1947. Faça uma conta. Tentações no deserto. O deserto também tem essa característica. Como você está só e carente, passando por todo tipo de necessidade, inclusive fisiológica, fome, frio, calor e não tem recursos. Então, obviamente, que aí o diabo faz a festa. Aí que ele vai te torturar de todas as maneiras possíveis. Qual é uma forma de tortura muito eficaz? O medo. o medo é de natureza saturnina. A função do medo é fazer com que o indivíduo retroaja. Você está tentando avançar, mas você se apavora e volta para trás. É como um desejo psicológico de voltar para o útero onde você se sentia seguro. você quer uma região de total segurança, totalmente blindada. Por isso, isso explica porque nessa época que nós vivemos, onde deveríamos ter avançado na civilização espiritualmente, existem movimentos neonazistas. O Brasil é um país neonazista. é só olhar a postura dos nossos governos. O que característica o neonazismo? É isso. Você defender a sua vida pessoal com inhas e dentes e o outro que se dane. Você quer proteger o que é seu. Não existe mais fraternidade, irmandade, companheirismo, relação. É quase que um canibalismo social, econômico. E não é só no Brasil. O neonazismo é um movimento que ganha espaço mundialmente. Mas a base dele é o medo. É o medo de você perder aquilo que você acha que conquistou. Os medos congelam o têncido da alma. Então você entra no processo de cristalização, de envelhecimento. Você se torna velho precocemente. as pessoas por exemplo que têm ascendente capricórnio correm um risco enorme de que com 5 anos de idade já terem 90 se não tomarem cuidado. Então por quê? Porque é isso, é excesso de preocupação com tudo. Então o medo é o medo do quê? Do falimento, que os planos vêm a falir. A falência, o falimento dos planos, das apostas e das expectativas. Eu trabalhei tanto para chegar aqui e agora vou perder? Como? Não pode. Então o medo leva a uma estrutura social doente como a nossa que gera miséria material e espiritual. Nós estamos em queda livre, é importante entender isso, com o urano em toro, a miséria material e espiritual entrou em queda livre. Nós estamos por um estrangulamento, um esfacelamento do tecido social irreversível. As cidades grandes vão ficar inabitáveis, já estão quase que inabitáveis. Os medos produzem retrocesso, obscurecimento tanto mental quanto afetivo, porque você se recolhe e não quer sair mais de si mesmo, você quer se proteger, você quer voltar para o útero. Você começa a pensar de forma obtusa com as acionando todos os mecanismos de defesa que você tem. Sabe o que acontece com isso? Você vai mandar mais lixo para o nó do sul, para a cauda de dragão. Na próxima encarnação, você nasce com a lixeira lotada. as religiões demonizam a realidade. Tudo é o coitado do demônio. É sempre ele é o culpado morro. Ah, é coisa do demônio. Então, por que que convém as religiões demonizarem a realidade? A matéria, o corpo? Porque elas podem vender a salvação, é o que fazem. Hoje, vendem a salvação da maneira mais tosca possível, muito pior do que na época das indulgências. E os centros de poder acumulam riquezas e popularizam a estupidez, principalmente através da mídia, dos meios de comunicação. A estupidez está cada vez mais tomando conta das pessoas. Portanto, elas estão ficando abobalhadas, deficientes mentais. Religiões e governos constituem o útero onde é gestado o anticristo. Essa é a estratégia de Lúcifer mais genial. Qual é o berço do anticristo? A igreja, maravilhoso. Então nós temos os eixos existenciais horizontal e o eixo espiritual que é o eixo vertical. Nós temos que viver na horizontal conectados com a vertical. Tarefa dificílima. E para isso nós temos que enfrentar o deserto, Saturno. Saturno fica exaltado em Libra e é regente de Capricórnio. Marte fica exaltado em Capricórnio. Marte é o diabo, Saturno é Satã. Saturno gera um bloqueio para Vênus em Libra. Para acessar, para chegar na mocinha, na donzela, você tem que subir a torre, inexpugnável, protegida por soldados terríveis, assustadores. Então para você conquistar o amor, você passa por várias provas que a realidade te impõe. E Libra e Capricórnio fazem naturalmente quando tem planetas, quadratura. Terrível essa quadratura, difícil de superar. Insignos cardiais. Então, nós estamos criando, gestando o anticristo. Vale a pena assistir o filme anticristo do Lars von Trier. Fabuloso. e Libra é o signo das relações humanas. Mas na verdade, relações no sentido mais amplo possível, com tudo, com o universo. E as relações, desde o início da pandemia, estão vivendo o seu apocalipse, o seu fim. É muito difícil manter hoje uma relação, tanto de casal como de grupo. os testes são terríveis e as pessoas envolvidas sucumbem muito rapidamente, porque não tem estrutura para suportar. Pandemia e poder. A pandemia foi um instrumento, sabiamente utilizado pelo poder vigente, tanto religioso quanto político. Então, nós somos manipulados, na verdade, ideologicamente, pela pandemia. Muita gente enriqueceu, mas enriqueceu muito com a pandemia. Então, estamos imersos em manipulações ideológicas, a manipulação ideológica das pseudo-democracias, das pseudo-ciências, que hoje imperam, que é um absurdo. É muito ingênuo quem acredita naquilo que é científico hoje em dia. A ciência está a serviço do capital. E dos pseudo-templos religiosos, meu Deus do céu. Na minha época, tempo era dinheiro, agora templo é dinheiro. imperam hipocrisia, futilidade, ignorância e, principalmente, alienação. Quando as relações entram em falência, você entra em falência consigo mesmo, porque você depende do outro para se conhecer e para evoluir. Sem o outro não é possível esse caminho. As religiões dos governos empregam o medo como instrumento de coação e dominação. Isso é muito velho. O que você tem que dar para o povo? Pão e circo. Isso é velhíssimo. Antiquíssimo. Terror terrificante da morte e da condenação por toda a eternidade. Esse tipo de coação a religião usa muito. Te ameaça com o fogo eterno. Esse medo de ser torturado por toda a eternidade, que é a ideia de inferno, é o principal instrumento de coação dos centros religiosos. E muita gente cai nessa, infelizmente. Como se inferno existisse. Talvez exista em Brasília. Está em estudos teológicos ainda. então, há uma paranoia com essa questão da morte e do sofrimento. seu corpo ser queimado, ser espetado, ser linchado, ser chicoteado. Então, lançando no mundo, na sociedade, inseguranças e paranoias, você vende medicamentos, você vende segurança, você vende condomínio fechado. Essa porcariada toda que o capitalismo lucra de um monte. E se todos os projetos falharem? Então, chega um momento da vida na travessia do deserto que eu posso me perguntar se tudo que eu fiz até hoje não serve para nada. se eu só apostei no cavalo errado. E se tudo terminar em nada? De que adiantou tudo isso que eu fiz? São perguntas necessárias nesse momento, se você for honesto com você mesmo. O espectro ameaçador do sofrimento, do fim e do destino que termina no vácuo. Eu sei lidar com isso? Ou eu preciso investir ainda mais em alienação, viagem, diversão, shopping center, futebol? Que horror, que nojo! como eu me posto diante daquilo que me terrifica, como disse Ana, como aquilo que me joga no chão e esfola meus joelhos. E o medo, ele tem essa característica, o medo, por mais que você corte uma cabeça dele é como a Hidra de Lerna, a Medusa, os mitos narram. Quanto mais você corta, mais nasce. Eles se proliferam. Até chegar a um estado de loucura. E, finalmente, a grande vitória da morte. a morte, ninguém pode discordar disso, vencerá a guerra sobre todos nós. Todos nós perderemos para a morte, não importa o que façamos. A morte triunfará sorridente. é o que o Ariano Suassuna diz na boca do Chicó, que todo mundo vai terminar igualzinho na horizontal, é o destino de todos. A morte iguala a todos. Ariano Suassuna no alto da compadecida explora essa ideia lindamente. A maior vitória do medo e da morte acontece quando os impactos de Saturno da realidade drenam a esperança. Você fala não há mais nada que fazer. Aí você realmente decretou sua derrota completa. e atuar uma mergulha no limbo. Um lugar terrível. O limbo é um estado de depressão onde absolutamente nada te estimula. Você se tornou um ser completamente desapaixonado, sem patos, apático. novamente o eixo capricórnio câncer ilustra bem a pressão que Saturno faz sobre a lua capricórnio sobre câncer. A realidade sobre a alma. e a pandemia isso na pandemia a gente viu isso muito acontecer, né? Todo mundo enclausurado no casulo, no claustro, a claustrofobia. todo mundo mergulhado num abismo emocional onde as relações gradualmente se tornaram virtuais. com ênfase no campo profissional. Muitos deixaram de trabalhar no contato direto com as pessoas e passam o dia inteiro na frente de um monitor se intoxicando de eletricidade. sem fé, esperança e amor que são as virtudes paulinas a alma é lançada no mar da amargura e é difícil sair desse mar uma vez que você entra nele ele te traga ele drena você. Tânatos a morte Tânatos é uma criatura muito especial ele resulta da união da noite com o sono ele é filho da noite com o sono em grego vocês sabem que vocês estudam grego é hipnos nix à noite então Tânatos é filho de nix e hipnos em algumas línguas nix se usa para dizer nada quando você quer dizer nada ou não você usa nix então por que que a morte é filha da noite e do sono porque a morte está ligada ao inconsciente o sono é uma pequena morte e por que estamos sob o efeito letárgico da morte porque vivemos adormecidos e anestesiados numa bolha existencial essa bolha é o ego um filme maravilhoso que fala sobre essa bolha é Zardos onde descreve de maneira magnífica como se você como você cria um deus que oprime todo um povo e subjuga um povo o povo é devoto adora o deus que o subjuga é Eros e Tânatos surge então perante a morte o nosso herói podemos arriscar com bastante chance de acertar 100% que a salvação está em Eros se apaixonar novamente pela vida não importa a crueza da realidade esse daqui é o eixo da iniciação esse eixo vermelho que separa signos marcianos e venusianos Ares Marte Touro Vênus Libra Vênus Escorpião Marte nós temos que fazer essa Páscoa essa passagem primeira passagem difícil chegar ao outro Libra sair de um lado da balança fazer a travessia da montanha e chegar ao outro feito isso nós temos que encarar a nossa morte porque você legitimamente não chega no outro se você não abrir mão de você mesmo então basicamente a iniciação é ser capaz de conscientemente tirar as vestes de pele e aí sim fica evidente para nossa consciência que o amor e só o amor pode vencer a morte só eros vence a morte não há outro herói capaz de fazer isso eros e psique história fabulosa o trabalho de eros para trazer o inconsciente para a consciência história de psique é esse trânsito tomar consciência da realidade trágica que é viver e superar todos os desafios e psique superou todos psique é a alma morrer para um mundo e renascer em outro esse foi o trabalho de psique ela morreu para um mundo idealizado onde tudo era perfeito era o paraíso era o éden para despencar numa realidade onde ela passou fome necessidade e foi humilhada destroçada pela sogra é claro São Paulo Coríntios que ninguém que ninguém se iluda quem quiser ser sábio perante este mundo antes torna-se louco para depois ser sábio por quê? porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus São Paulo disse isso há dois mil anos atrás não é fácil nós já fomos advertidos atividade e reatividade perante o destino normalmente o ser humano é reativo ele não concorda com o que está acontecendo com ele ele esbraveja ele luta ele amaldiçoa ele maldiz mas esse não é o caminho quanto mais reativo formos mais alimentamos a lua e a cauda de dragão pioramos o nosso destino até chegar um momento de estrangulamento que você está tão encurralado num canto que você depende 100% da graça para que algo aconteça a você o destino é uma coisa maravilhosa ele tem uma programação pessoal e coletiva onde os eventos vão acontecendo numa cadeia cronológica numa relação sempre de causa e efeito o destino incide sobre todos desde os animais as plantas os minerais os seres humanos os anjos todos todos estão sujeitos a leis cada um recebe a incidência de acordo com o seu grau o seu nível de consciência é aí que há uma diferença completa de um ser humano para o outro uma pessoa avançada espiritualmente como eu por exemplo ela entende que a incidência não é uma incidência é uma co incidência porque ela nunca acontece sozinha ela é um fio de um emaranhado complexo muitas coisas estão incidindo no mesmo ponto coincidir sincrono sincronicidade a pessoa atrasada espiritualmente ela vê a incidência como pô de novo vou ter que passar isso de novo não é possível estou cansado ela vê a incidência como uma reincidência ela pega o eterno retorno no péssimo sentido não no sentido de uma nova oportunidade mas de uma pressão esmagadora de forças que ela não domina não domina e até desconhece por uma pessoa desenvolvida espiritualmente a incidência produz entendimento da realidade para a pessoa atrasada ela se sente perseguida acuada então ela entra num processo de vitimização porque eu porque comigo ó Deus ó vida quem já está avançando quem já está em franco desenvolvimento vem tudo a providência a mão de Deus a providência divina tem que ser exatamente do jeito que é está tudo certo há uma equação matemática perfeita todas as coisas estão encaixadas para quem é tosco espiritualmente é topeira espiritual é o acaso sei lá aconteceu sei lá por que azar para falar sobre isso vamos chamar uma pessoa de ascendente touro que está bastante ligada à realidade a capricórnio ascendente touro vai falar um pouco sobre essa questão de aproveitar os acontecimentos da vida para desenvolver com consciência ou cair num processo de lamentação Cris por favor colabore com a gente boa tarde a todos boa tarde bom Oswaldo já explicou que existem duas formas de encarar as coisas ou como uma oportunidade para o crescimento ou se vitimizando e se afundando para que a gente encare como uma oportunidade precisamos conhecer as leis de Deus que são justamente essas incidências que vão nos mostrar como é que operam essas leis de Deus no conceito Rosa Cruz do Cosmos ele tem um diagrama que mostra como é que funciona Deus ele funciona com vontade sabedoria e movimento é um triângulo a vontade está no alto que é o que a gente pode também entender como eros que é essa força erótica que nos impulsiona a agir sabedoria precisa do entendimento frente as situações que acontecem e o movimento então o que Deus quer? normalmente descristalizar criar um movimento em situações que estão atoladas e obsoletas na vida da gente por isso todos os acontecimentos que são incidentes na nossa vida eles tem sempre esse propósito de nos levar a uma evolução um movimento que leve para um caminho melhor então se a gente encarar dessa forma acaba a questão da vitimização tudo é bem vindo até os acidentes trágicos por exemplo algo está querendo nos dizer que tem algo cristalizado parado morto dentro de nós que precisa desse eros desse movimento desse dinamismo então o que Deus quer é realmente isso que a gente evolua sem cessar e ou a gente vai por bem ou vai por mal valeu Cris obrigado eu queria só informar a audiência dessas aulas que todo mundo que está presente escolheu ir pelo bem recobrar a esperança a esperança não pode morrer é a última que morre temos que ir lá no poço pegá-la novamente esse é um dos maiores desafios é muito difícil ser livre nós temos um pavor de liberdade é muito mais fácil obedecer a uma autoridade então nós temos que trabalhar urano o planeta urano aquário uma preparação para a área de aquário é uma preparação para ser livre e para ser livre nós temos que dominar o poder da serpente que com o tempo a ampulheta leva todo mundo à morte e nos horizontaliza a luz do Cristo a estrela guia o sol o rei sol o leão de judá é o caminho nós temos que subjulgar a astúcia da serpente que é a fabricante da mentira da ideologia da propaganda da mídia de tudo aquilo que é profano portanto distante do sagrado e vencer a morte sempre a presença de mercúrio mercúrio é o assessor direto do sol é o planeta que sempre está mais próximo do sol ética e estética não é apenas viver como vivemos de que forma deixamos o ambiente pelo qual passamos qualquer lugar que você passa você tem a obrigação de deixá-lo mais belo mais humano mais carregado de eros fertilizado embelezar a morte existem culturas que embelezam a morte existem filmes que falam sobre isso a partida por exemplo quem não assistiu pelo amor de deus está se atrasando espiritualmente eu vou barrar na porta do céu estou avisando a hora que eu pedi o currículo se não assistiu o filme não tem como passar realizar sonhos na hora da morte por que não a morte não é o fim é passagem existe outro filme que fala sobre isso cerejeiras em flor essa menina que ficou órfão ela não é triste ela continua falando com a mãe dançando com a mãe e ensina um senhor que acabou de ficar viúvo alemão ela é japonesa a brincar e a dançar a esposa dele gostava de dançar também então ele vai aprendendo no japão um alemão com essa menina o mais genial do filme é que quando ele pergunta para a menina como ela se chama ela fala iu eu me chamo você não em inglês escrito iu em japonês o ressentimento morre com o entendimento e o perdão você compreende dentro de uma cadeia de causa e efeito por que as coisas acontecem naquele sentido outro filme maravilhoso que fala sobre isso que também é livro as cinco pessoas que você encontra no céu quando você muda de nível de consciência você vai para o céu você tem uma clareza uma cosmovisão você fala meu como eu era tapado eu jogava tudo pelo meu encortamento mental todas as minhas conclusões serão equivocadas como é que eu posso me dar o direito de julgar o outro se minha conclusão é equivocada é o fim do mundo amar apesar de tudo não pode depender das circunstâncias para amar e o primeiro mandamento amar a Deus acima de tudo nós temos que meditar o que significa isso o que significa amar o que significa Deus e acima de todas as coisas nós temos que entrar no nosso foro íntimo no coração do coração nesse altar sagrado e meditarmos sobre o significado oculto dessas palavras para isso nós temos um guia fabuloso que uniu as características de Capricórnio Saturno e Aquário Urano ele viveu essa união é o Cristo ele é o Senhor do amor da verdade da vida por isso que nós insistimos na escola Rosa Cruz fora do Cristo não há caminho só há descaminho e perda de tempo Cristo é o coroamento da criação ele é o filho do homem ele é o resultado último da empreitada humana façamos do nosso coração a morada acolhedora do amor crístico e do seu amor crístico a nossa luz no amor de Cristo a nossa vida ganha luminosidade clareza clara evidência caminho esotérico fraternidade Rosa Cruz ela propõe um caminho esotérico é um caminho interior por isso que nós mudamos para São Pedro nós somos para o interior esse caminho interior voltando a falar da papisa é trazer aquilo que é insondável inatingível ininteligível para uma dimensão mais próxima aonde há uma translucidez a luz passa eu elimino a opacidade da carne porque a carne me torna um ser opaco o único local do meu corpo que emite luz é o olho e isso eu transformo em linguagem para compartilhar com os meus irmãos é a tarefa da papisa eu vou dar tangibilidade para aquilo que é intangível então a papisa ela tem em suas mãos um livro o livro da revelação ou das revelações esse livro ele é impresso através de um longo caminho espiritual onde a consciência está totalmente iluminada solarizada eu tenho olhos de ver não esses olhos de carne que são cegos tenho olhos espirituais e o caminho vai desde a mística como nós já vimos passando pela gnose até atingir o reino da palavra o livro a comunicação dentro do nome sagrado iod-re-vav-re os dois res se referem a mercúrio a dimensão então transcendente encontra a expressão na imanência que é este mundo que a gente vive Netuno e Júpiter coagulam-se em mercúrio e a sabedoria se revela para o nosso grau de consciência atual isso que é lindo nossa consciência é muito mineralizada é muito limitada mas mesmo assim algo de Deus ainda pode se manifestar entre nós a gnose a gnose a gnose sofia é a linguagem sagrada então é impressa em letras e símbolos da importância do tarot da astrologia da simbólica da mitologia que nós sempre repetimos não podemos abrir mão disso a nec de sozenelle implora para recuperarmos a tradição então escálibur a espada sagrada escreve com letras de fogo a palavra do espírito quando se manifesta o espírito necessariamente para se manifestar ele condensa-se em forma matéria a única maneira que o espírito encontra para expressar-se é através dos mundos que ele mesmo cria para essa auto expressão se a gente entender isso esotericamente a nossa vida ganha uma outra dimensão porque tudo que nós estamos fazendo é uma expressão para do espírito para o próprio espírito então aquilo que é imponderável não tem peso não tem medida desce para criar a alma e essa própria alma é capaz então de na medida que ela evolui compreender-se como espírito é dentro da alma que nós desenvolvemos todo tipo de linguagem a mais sublime linguagem que nós temos no momento enquanto humanidade é a linguagem musical diáfano dia em grego quer dizer passagem através de algo fan é movimento é fluxo manifestação a alma diáfana é a alma que permite a passagem de luz ela se permite sensibilizar pela luz dia novamente através nos espírito em grego diánoia quer dizer pensamento por o grego o pensamento é algo que é tão próximo do espírito que é o próprio espírito que é o logos que é a origem de tudo é o verbo que cria a alma diáfana abre canais a manifestação do divino esse é o trabalho esotérico ampliar o campo de percepção da alma tirar os obstáculos que nós mesmos criamos quais são os signos e o elemento que ajuda o desenvolvimento da alma diáfana os signos de água que são receptividade pura os signos de água são peixes câncer escorpião na ordem câncer escorpião peixes formando o triângulo da alma eles compõem a alma receptiva e plasmável sensível então aquilo que é desconhecido que é incógnito se aproxima do nosso grau de consciência graças à receptividade da alma a alma que não é receptiva ela bloqueia o acesso por exemplo é muito fácil você conversar com uma pessoa e perceber que ela não está te ouvindo se ela não está te ouvindo é porque ela tem a alma bloqueada ela só consegue pensar a partir de si mesma e nas coisas dela o que vem de fora não importa ela está encerrada em si mesma então aquilo que não era conhecível se torna conhecível cognoscível quando uma coisa se torna cognos você consegue fazer através desse cognos um entendimento através dia cognos entendimento diagnóstico é isso que significa você faz um diagnóstico do seu destino para isso obviamente astrologia é uma ferramenta indispensável eu já comentei com vocês e vou repetir quem não sabe astrologia não conversa porque é um ignorante nos céus e na terra seja feita a vontade do pai o que que significa isso o pai nosso o que que é fazer a vontade do pai só a alma lá numa meditação profunda você pode acessar esse significado você vai entender que o céu está refletido na terra como é em cima é embaixo e aí entram os elementos complementares difíceis de combinar só uma pessoa altamente espiritualizada consegue combinar esses elementos o elemento que desce para as profundezas a água e atinge as camadas mais íntimas da alma e o fogo que busca as altitudes celestes é esse encontro do fogo e da água que se dá principalmente no signo de escorpião é que é possível fazer essa alquimia onde o barro da terra passa a servir unicamente as necessidades do espírito maturidade espiritual coisa difícil de alcançar mas vamos lá qual é a medida da maturidade espiritual de um ser humano a capacidade de participar na grande obra e qual é a grande obra servir a toda a criação quanto mais uma pessoa serve espontânea amorosamente a vida mais maturidade espiritual ela tem e como nós podemos otimizar a existência para conquistar maturidade espiritual uma escola serve para isso para você ir mais rápido aprender rápido nós temos que sintonizar a alma com os desígnios de Deus as leis de Deus como foi dito aqui essa é a mais eficaz prática espiritual compreender essas leis e praticá-las rejubilar-se com o dom da vida estar vivo é uma coisa fabulosa aproveitar as provas para desenvolver musculatura da alma musculatura anímica toda prova é bem-vinda e se você é duramente provado é porque Deus aposta em você sabe que você aguenta o frio e o cobertor são equivalentes diz o ditado popular inspiração mística Netuno explosão criadora Urano então nós vamos conseguindo unir o místico com o genial e transformar isso numa capacidade executiva saturno 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 deixa de ser um deserto e passa a ser um jardim você cria esse jardim saturno é a pedra filosofal então os últimos quatro signos do zodíaco sagitário capricórnio aquário e peixes júpiter saturno urano e netuno eles compõem numa encarnação em cada encarnação esses quatro a casa 10 da casa 10 a casa 12 a tarefa mais importante da nossa encarnação que é compreender a infinita presença do eterno que inunda a nossa alma que é inexoravelmente uma servidora da criação a única coisa que importa para essa alma como Maria que se dispôs a servir a Deus entregando ao mundo o salvador a serva do senhor a Maria mãe de Jesus é esse estado dessa virgem que nós temos que alcançar a graça fecunda o empenho e a dedicação quanto maior o empenho sincero e a dedicação mais você é agraciado pelo destino mesmo que a prova seja dura prova dura não significa desgraça significa ao contrário oportunidade outro ponto do nosso tema natal importante a casa 10 que tem a ver com o encontro de Sagitário com Capricórnio de Júpiter com Saturno obviamente quem tem Júpiter e Saturno em boa situação no mapa principalmente se há bons aspectos entre os dois é um felizardo entre aspas ele já tem meio caminho andado Júpiter garante a graça abundância e a providência divina e o entendimento disso que é mais importante e Saturno te dá concentração perseverança e capacidade de planejar os passos conforme as exigências do momento se você está numa floresta ok se você está no deserto ok você sabe se posicionar frente a cada situação espontaneidade criadora e atividade voluntária executiva viver e amar de forma afirmativa sempre olhar o lado positivo das coisas criativa e em espírito de cooperação com todas as forças do universo interessar-se e Eros apaixonar-se pelo destino e pela liberdade não há diferença entre destino e liberdade quem antagoniza os dois está equivocado destino e liberdade andam de mãos dadas para isso nós temos um auxílio fabuloso dos signos de ar e fogo gêmeos e leão e sagitário planetas no signo de gêmeos normalmente fazem cêstio com planetas no signo de leão que por sua vez fazem trígono com planetas em sagitário a ligação de gêmeos e leão é fabulosa quem tem isso favorável pode desvendar o mundo não tem bloqueio não tem obstáculo tem um poder incrível esse cêstio dinamiza a vida da pessoa tudo se transforma em campo fértil impressionante reaprender com alegria e boa vontade sempre um entusiasmo reina na alma manejar com maestrias ferramentas disponíveis pelo destino fazer melhor uso do que tem hoje transubstar as experiências em conteúdos da consciência então na medida que eu vou aprendendo eu injeto esse aprendizado na consciência e transforma em saber e do saber eu ouso criar então entra aí o abençoadíssimo aspecto de sol com júpiter que a gente sempre comenta quem tem sol em bom aspecto com júpiter é abençoado por deus permite decidir se com firmeza e convicção a escalar que é uma subida o caminho da virtude dos valores espirituais quem não tem esses aspectos não tem problema a fabrica nós estamos aqui para reconstruir o nosso tema natal não aceitá-lo como ele é dado e nos transformarmos em amantes da verdade e da beleza eros verdade e beleza jamais abrir mão das duas coisas são inseparáveis no coração visitado por Cristo a beleza e o verdadeiro amor espraiam-se na alma enraizam-se por toda a alma você é motivado pelo amor e pela beleza o que diz São Tomás de Aquino um dos grandes mestres da escolástica vamos dizer assim discípulo de Aristóteles a verdade é o objetivo último de todo o universo olha que lindo objetivo último de todo o universo a contemplação dessa beleza que é a verdade é a atividade essencial da sabedoria sabedoria é um estado contemplativo da verdade a verdade é tão linda que não há outra coisa a não ser adorá-la a beleza sensibiliza contagia agrega então nós deveríamos usar isso como critério de vida o que eu vou fazer embeleza o mundo se não embeleza adia reveja então nós temos a árvore sefirótica que é uma grande referência de estudo simbólico para nós aqui a coluna do rigor Marte, Saturno e Mercúrio e a coluna da misericórdia Vênus, Júpiter e Netuno no centro da árvore nós temos Tiferet o Sol que é a beleza que é a verdade que conecta com todos os eixos da árvore então Tiferet é o coração da árvore sefirótica é a mandala do coração que irradia uma luz dourada uma luz de ouro uma luz solar é o próprio Sol é a consciência solarizada é uma consciência que vive no interior da beleza e da verdade ela se transforma em beleza e verdade e radiação de luz e beleza dos corpos espiritualizados então na medida que nós espiritualizamos os corpos sutis eles naturalmente irradiam luz e beleza então nós nos tornamos um campo de radiação no planeta e no universo mesmo em silêncio estamos levando para o mundo beleza mercúrio você fabrica e você pega emprestado as forças das hierarquias e dos planetas e emprega essa força para o bem comum no corpo físico somos insignificantes e limitados porém podemos acessar outros mundos e dimensões através dos corpos sutis nós não somos só matéria então vivemos no mundo físico mas nós podemos acessar o mundo do desejo que é uma dimensão acima e o mundo do pensamento que é outra dimensão degraus evolutivos e outros mundos superiores mundo do espírito de vida mundo do espírito divino mundo de Deus dinamização do crescimento anímico otimização da vida a filosofia Alza Cruz insiste que a base do desenvolvimento espiritual é o crescimento anímico e concentra os esforços do crescimento anímico na região etérica do mundo físico onde nós desenvolvemos o que se chama corpo-alma disciplinar e concentrar o pensamento com leveza e plasticidade sem limitado ou limitá-lo ou enriquecê-lo tio Jack você acha que é possível pensar de uma forma tão leve tão articulada tão etérea que nós podemos abandonar pressupostos verdades estabelecidas dogmas é possível isso não sei dizer exatamente se é possível isso mas eu posso dizer eu posso assegurar que normalmente nós partimos de pressupostos muito mal formulados impensados então a gente acaba sempre incorrendo numa formulação conceitual errônea então normalmente somos vítimas do pensamento mal formulado normalmente nós somos vítimas de pontos de referência que são contingências e que portanto não pode nos conduzir a um pensamento mais puro porque na base ele já está maculado por essa razão contingencial o mundo do isso geralmente é o ponto de partida para o nosso pensamento nós pensamos a partir das coisas não das coisas mesmas das coisas coisificadas exatamente esse esquema da árvore sefiótica vale a pena vocês registrarem bem em vossos lares porque eu nunca vi um diagrama tão claro tão perfeito tão lindo parabéns para quem fez esse trabalho então em malcute o reino lunar é o campo de experiências da realidade física é a fisicalidade a mineralidade é aqui que nós extraímos tudo aqui é o melhor dos mundos aonde estamos nós temos que recolher do local que estamos o melhor isso é um trabalho pessoal uma escola espiritualista ajuda você a desenvolver instrumentos para isso mas ninguém garante que você vai usá-los corretamente então aqui a terra o planeta terra derivado da terra tem a lua a terra também é muito lunar e a lua é telúrica mas através da lua da alma você filtra essas experiências através do seu campo de percepção é um trabalho pessoal do lado oposto lá em cima nós temos a mente divina Netuno e Urânio aqui nós temos a quietude da mente que é mercúrio no mais elevado grau é o mercúrio onde os conflitos as dúvidas os dilemas desaparecem você pensa a partir de uma unidade pensante e essa quietude da mente está em conexão com a atividade mental Netuno e Urano porque Netuno e Urano se conectam aqui isso é a essência da mente superior isso permite que você apapisa tenha uma experiência direta da essência você acessa a essência diretamente aqui a verdadeira mente que une o controle do pensamento da emoção controle do pensamento da emoção Saturno e aqui a expressão do pensamento da emoção Júpiter a verdadeira mente e a conexão entre Saturno e Júpiter que levam a Tiferet que é uma plena consciência de todo o universo mental que distribui para uma concentração focada e ao mesmo tempo o mago para uma concentração tranquila relaxada meditar sobre esse diagrama é bem saudável ele apresenta de forma esquemática questões que nós temos que internalizar e pensar todo dia dinamicamente nas variadas experiências encarnatórias o discernimento que é um elemento fundamental porque através do discernimento nós filtramos e extraímos e assimilamos o melhor é essa finalidade do discernimento tirar o que não serve daquela lixeira que nós falamos no começo não deixar a lixeira encher reunir habilidades e instrumentos que auxiliam na integração da comunidade dos servidores do bem e da vida viver em fraternidade em comunhão espiritual a conexão novamente de mercúrio com júpiter e netuno virgem peixes em virgem signo técnico eu trabalho sempre num continente delimitado eu cerco isolo um continente para poder trabalhar com aqueles elementos específicos em peixes eu faço o contrário eu vou para um oceano ilimitado eu tenho que fazer ambas as coisas simultaneamente em virgem eu tenho controle e aplicação de recursos quais são os instrumentos úteis para realizar aquela operação específica e em peixes os mares da abundância e das águas férteis que me fornecem tudo o que eu preciso o tempo todo procurai o reino dos céus e seu ajustamento a ele e todas as coisas vos serão acrescentadas princípios rosa cruzes cultivar uma atmosfera de cooperação e amor para servir a todos sem exceção fidelidade à verdade em Cristo viver o supremo ideal qual é o supremo ideal? a comunhão espiritual entre todos os irmãos de todas as ondas de vida até chegar nesse estado fantástico que está muito bem explicado no livro o conceito rosa cruz do cosmos epigênese epi quer dizer acima gênese criação criar acima de tudo que já foi criado ultrapassar limites cavar sulcos no terreno saturno da realidade sulcar saturno para semear novas realidades urano lembrem que saturno era o antigo regente de aquário então há uma ligação profunda entre saturno e urano a árvore da vida eu sou a árvore sefirótica plantada no jardim de Deus tem que plantar no jardim de Deus não é em qualquer jardim que é a terra prometida dará frutos em abundância pela eternidade jamais haverá escassez todos nós podemos um dia nos transformar em Salomão Salomão é o exemplo de um espírito que adquiriu uma qualidade tal que ele tinha abundância de todas as coisas inclusive de sabedoria então na árvore sefirótica como dissemos a coluna da esquerda é do rigor da direita é a misericórdia Tiferet no centro na coluna da misericórdia nós temos a profunda ligação através do signo de peixes de Júpiter e Netuno que é a inspiração luminosa inspiração espiritual aquilo que vem diretamente do reino do espírito na coluna do rigor nós temos o nosso trabalho a fazer Saturno Mercúrio Capricórnio Virgem transpiração laboriosa sua treinar estudar disciplinar mas ambas as colunas culminam com Urano que é o poder criador que se dá através da intuição luminosa é um flash é um lampejar é uma luminosidade interna um insight que permite furar os limites do real a epigênese é o dom do gênio criador os irmãos da fraternidade Rosa Cruz empenham-se em libertar as almas da escravidão da ignorância e daquele medo que falamos no início da nossa reunião que é um grande empecilho para a nossa evolução é um peso de chumbo na alma o medo e em nome dessa instituição fraternidade Rosa Cruz desejamos então que as rosas floresçam em Vossa Cruz muito obrigado